Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vou apresentar pra vocês hoje o review desse smartwatch que tá na mão, Hilu LS02. Galera, sucessor do Hilu LS01, que conclusão incrível, né? Irmão também do Hilu Solar LS05, sucesso total de vendas aí. Pra quem não conhece, a Hilu é uma empresa subsidiária da Xiaomi e que faz produtos com muita qualidade, uma construção muito boa, um acabamento muito bom e principalmente preço também. Esses caras aqui, eles têm configurações muito parecidas, especificações também muito parecidas, mas tem um pequeno detalhe que diferencia o Hilu Solar do Hilu LS02, além do design que ser arredondado aqui e mais quadradinho aqui, mas não fica somente nisso. É um detalhezinho que eu vou falar durante o vídeo. Lembrando que não é um vídeo comparativo, tá? Eu vou fazer o review desse relógio aqui, mas vou comentar durante o vídeo essa diferença justamente que implica na diferença de preço também de um, que esse daqui é um pouco mais caro do que esse, vocês já vão entender. Galera, vou deixar todos os links aí pra vocês na descrição do vídeo, depois de assistir o vídeo, se você decidir pela compra do Hilu Solar, do Hilu LS02 ou de qualquer outro produto, fortalece pelos links aí que eu vou deixar pra vocês que me ajudam muito. E se vocês quiserem algum outro produto também que não esteja aqui na descrição, acesse os meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram, que eu vou deixar os links aqui embaixo também. E não deixem de participar das rifas do canal, tem várias rifas ativas, rolando aí com números disponíveis pra vocês poderem participar. Me sigam também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, vai estar tudo aqui embaixo. E também não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Isso ajuda muito, cara, muito. Você não tem ideia do quanto isso é importante pra gente. Mas bora lá então pro review do Hilu LS02, mais um excelente custo-benefício se você tá buscando um smartwatch completo, custando pouco e com muita qualidade. Bora lá, partiu! Tá na mão, galera, a caixinha do nosso Hilu LS02. É a segunda versão, o Hilu 2, aqui atrás da caixinha. Uma caixinha bem simples, bem parecida, inclusive, com a caixa do Hilu LS05. As caixas são iguais, tá? Só muda a imagem do produto aqui e as informações aqui atrás. Aqui algumas informações, especificações em chinês e aqui tudo em inglês. Padrão de tela 2.5D, 12 modos de atividades físicas, monitoramento de sono, frequência cardíaca 24 horas por dia, 20 dias de bateria em stand-by e uma tela de 1.4 polegadas HD colorida. Aqui a versão, o modelo LS02, bateria de 260 mAh. As medidas do produto, 48mm x 36mm x 11.5mm. Certificação IP68, Bluetooth 5.0 e dentro da caixa vem o smartwatch, a pulseira, o caminho de carregamento e o manual de instruções. E somente isso, vamos abrir aqui então, para a gente poder conferir o conteúdo dessa caixinha. O que eu achei legal, que eu achei interessante nesse produto aqui, é que ele é um meio que um concorrente do próprio LS05, do próprio irmão dele, né? Mas é uma versão quadrada, dando uma opção aí, a versão redonda, que é do LS05, que é um sucesso total de vendas aí. Vamos abrir aqui essa caixinha. Eu, como sempre, na algrice toda aqui, né? Cuidado para não rasgar a caixa. Vamos tirar aqui o reloginho, deixar ele de lado e vamos ver o que vem mais aqui dentro. É realmente só o manual, que ele traz aqui todo em inglês, com o QR Code para a gente fazer o download do aplicativo, que é do próprio Hilux, é o Hilux Fit. Vamos deixar aqui de lado. E aqui o cabinho de carregamento dele, ó. Numa ponta é o USB e na outra ponta é o carregamento por indução. Você aproxima aqui da traseira do relógio, ele já puxa, tá? E já está automaticamente aqui conectado. Vamos deixar isso aqui também de lado. Na caixinha que vem é só isso. Aqui não tem mais nada. Vamos jogar tudo para o lado aqui para a gente poder conferir o relógio. Galera, está na mão aqui o relógio bem pequenininho, bem levinho também. Eu achei que ele fosse se tivesse uma caixa maior. A caixa dele mede 36 milímetros de largura por 48 milímetros de altura. E ele pesa somente 38 gramas contra o Hilux LS05, que eu tenho aqui. Deixa eu pegar ele. Está aqui, ó. O Hilux LS05 pesa 50 gramas também. É bem levinho, tá, gente? Os dois muito leves. O Hilux LS05 é um pouquinho maior, se eu botar de lado assim, né? A caixa dele é um pouquinho maior por conta da circunferência aqui. Aqui na parte de baixo a gente vê, ó, todos os sensores dele, tá, de aflições que ele tem. A pulseira de silicone é uma pulseira grossa, bem resistente, no padrão aí de 20 milímetros, naquele sisteminha de clique, né? Aqui a gente tem a logo da Hilux também, logo abaixo aqui dos sensores, tá? A caixa dele é uma caixa toda em plástico, mas é um plástico rígido, né, bem resistente. Um acabamento muito bem feito, vocês conseguem ver aí, ó, que ele não deixa nada, né, nenhuma bordinha sobrando. A tela no padrão 2.5D, com as bordas arredondadas. E na lateral direita, um botão apenas, que serve para você ligar e desligar o relógio, e serve também como botão home. Aqui a própria pulseira já traz a informação da medida dela, tá, de 20 milímetros, o padrão. Então você também consegue comprar outras pulseiras de outras cores e colocar. Essa linguetinha aqui tem a logo da Hilux, bem bonitinha, e tem aquele ganchinho aqui por baixo, para você prender quando você passar a pulseira por dentro dela. Ela fixa aqui nesse buraquinho. E essa fivelinha também aqui, ela é em plástico, mas um plástico também bem resistente, tá? Não é aquela coisa vagabunda, mal feita, não. E vamos ligar o relógio, para ver se ele está com bateria, para a gente poder passar algumas especificações dele aí para vocês. Aqui agora eu vou dar um zoom, vou aproximar, para a gente poder ver bem de pertinho aqui, né, o relógio. Aqui ele está pedindo para a gente baixar o aplicativo, eu já baixei, já tenho ele no meu smartphone. Agora eu vou pegar aqui o smartphone, abrir aqui o Hilux Fit, dispositivo. Eu não tenho como adicionar outro dispositivo, eu tenho que remover o LS05, tá? Já removi ele, e eu vou selecionar aqui outro dispositivo. Vamos ver se ele localiza aqui. Achou os dois aqui, o Hilux Smartwatch 2, ou então o Hilux Solar, que é o LS05. Vamos conectar nele aqui agora, e dar o OK. Pronto, já foi conectado, e está aqui, galera, já. A tela dele é bem preenchida, tá? É uma borda preta bem fininha, tanto em cima quanto embaixo. Não incomodam, tá? Muito finas. Um brilho muito bom. Quando a gente puxa aqui de cima para baixo, você regula o brilho, ó. Ainda posso aumentar aqui o brilho. Bem legal. Aqui é para buscar o smartphone, aqui é o modo não perturbe para você quando está dormindo, né? E aqui em configurações, as watch faces. Ele tem algumas opções aqui para você escolher. Vamos botar uma aqui mais completinha, que é essa realmente que ele já traz para a gente aqui de cara. E aqui de novo, a gente tem o brilho novamente. Aqui em about, é sobre a versão, né? Do relógio. E aqui é para desligar ou para resetar. Reset dá o padrão, restaura os padrões de fábrica, tá? Então, não cliquem ali no reset. Vamos voltar aqui. Tela inicial. Então, agora aqui, de baixo para cima, estatísticas de treino. Deixa eu clicar aqui, ó. Passos, quilômetros, calorias, somente isso. Aqui, frequência cardíaca, os batimentos. Aqui, o modo esporte. São duas atividades físicas, tá? Todas elas listadas aqui. O smartwatch, ele está todo em inglês, tá, gente? Por enquanto, não tem o português disponível como linguagem dele. Aqui é a temperatura, mostrando a temperatura atual aqui, do local onde eu estou. Com a previsão também dos próximos dias, ó. Aqui é para amanhã, hoje é segunda-feira. Então, a gente está dando Tuesday, Wednesday e Thursday. Terça, quarta e quinta. O inglês cada vez pior, né? E aqui é a temperatura atual, ok? Aqui em sleep, horas de sono, como não tem nenhum registro. Note-se, é mensagens, né? Notificações, também não tem nenhuma ainda. Controle de música, tá? Para você poder controlar direto do seu smartphone, ok? E aqui em mais, cronômetro, contagem regressiva, buscar o smartphone. E aqui, brief training, quer dizer, take a break. É para você parar, você vai desligar o relógio por um ou por dois minutos, ele vai ficar totalmente inativo, tá? Agora a gente volta aqui de novo. E aqui em settings, é a mesma coisa que a gente já tinha visto ali. Vamos voltar, vamos voltar tudo aqui. Clicou aqui, é o botão home. Aqui da esquerda para a direita é o repouso também. Você vai rodando aqui, né? Previsão do tempo, horas de sono, frequência cardíaca e o resumo das atividades. E a mesma coisa que também da direita para a esquerda, tá? A mesma coisa. Aqui você clica, botão volta para a página home. E eu vou colocar ele aqui no pulso agora, galera. Eu estou usando o Huawei Watch GT 2, tá? Vou tirar ele aqui. Isso aqui, inclusive, ele é bem maior, tá? Aqui, ó. Já começou a chegar as notificações. Ó, o WhatsApp aqui tocando. Você consegue ler, ó, tá vendo? A mensagem, tá? Do WhatsApp com até três linhas, mas você não consegue responder, ok? E outra pergunta também que a galera faz é sobre o GPS. Ele não tem conexão GPS, mas se você tiver com ele conectado no seu smartphone, você pode realizar as atividades que você vai conseguir monitorar o GPS utilizando o GPS do smartphone, tá? Aqui está o Watch GT 2, ele é um pouco maior, tá vendo? A caixa dele também é um pouco maior. Vou botar ele de lado ali. Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês terem uma ideia melhor do tamanho do relógio. Aqui no pulso, como é que fica, ó. Vou levantar ele. Tá aí, ó. Relógio bonito, tá? Eu achei até que ele pudesse ser um pouquinho maior, mas não ficou tão pequeno, não. Eu achei também, quando eu vi o tamanho dele aqui de cara, falei, pô, relógio é bem pequeno, vai ficar bem pequeno no pulso. Mas não ficou, não. Achei elegante, bem bonito, né? Estilosão. Eu prefiro até o relógio quadradinho, assim, acho mais bonito do que o redondo. Deixa eu pegar aqui o Hilux LS05. Acho que eu consegui encontrar aqui a diferença, principalmente do preço. Por que esse aqui é mais caro do que esse, né? É pela caixa, cara. A caixa desse aqui é metal e esse aqui é plástico. Você consegue perceber quando você segura no relógio, por exemplo, aqui, tá mais fria, né? Você sabe que a caixa é de metal. E aqui não. É a mesma temperatura da frente, de trás, da lateral. A caixa dele é plástica. Esse aqui é metal. Por isso que esse aqui é um pouco mais caro do que esse. Mas a diferença também de preço não é muita, não. Ó, vou mostrar pra vocês aqui agora. Tô aqui na luz do dia. Não tá aquele sol absurdo. Mas tá um sol legal. E olha aqui o brilho de tela dele, como é que é forte. Consegue ver tranquilo todas as informações aqui que vocês quiserem no visor, na tela do relógio, tá? Gostei muito do brilho dele. É muito forte. Muito satisfatório. Agora vamos abrir aqui o aplicativo, pra vocês poderem ver. É um aplicativo simples, tá? Mas completinho. Frequência cardíaca, o aplicativo, sim, tá todo em português, tá? Frequência cardíaca, lembrete de chamada, já tá ativado. Lembrete de aplicativos, você pode selecionar quais os aplicativos que você quer, que notifiquem. Já tô aqui com Instagram, Gmail e WhatsApp. E o WhatsApp não para aqui. Aqui, lembrança de sedentarismo, pra você também ativar ou desativar, pra ele te lembrar, que você tem que levantar e caminhar, movimentar, pra não ficar sentado muito tempo. O alarme aqui da pulseira, você pode adicionar, alarmes, tá? Quantos você quiser aqui. Levantar o braço pra brilhar a tela, pra acender a tela, já tá ativado também. E o não perturbe tá desligado. Configurações universais, lembrete de texto, que é SMS, tá ativado. Tempo de tela, 15 segundos, já coloquei no tempo máximo aqui também, tá? 5, 10 ou 15 segundos. E aqui, o sistema de tempo, de 24 horas ou 12 horas, sistema de hora, né, na verdade. Atualização de firmware, já tem, ó. Vamos ver aqui, já tá utilizando a última versão. Em aqui, esportes, tá vendo o que eu falei pra vocês? Ou seja, você pode utilizar o GPS daqui, ele já vai sincronizado com o seu smartwatch, você vai realizar suas atividades e ele vai registrar tudo aqui. E aqui ele dá um resumo pra você das atividades que você já realizou, utilizando aí o seu relógio, tá? Vamos voltar pra ele aqui. Então, aplicativo bem simples e mais completo, tá, gente? Vocês conseguem ver de tudo e, enfim, fazer de tudo, todas as atividades físicas aqui. Aqui nas atividades dele, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ele tem corrida, caminhada rápida, ciclismo, montaísmo, spinning, yoga, vamos apagar aqui, yoga, corrida interna, musculação, ginástica, basquete, futebol e remo, ok? São essas atividades que você consegue aqui. Vamos abrir uma delas qualquer aqui, vamos ver o basquete. E ele vai começar a monitorar aqui a atividade, pra vocês verem o padrão de tela, ó. Ele controla ali o tempo, batimentos, frequência cardíaca, né, e calorias queimadas. Se eu clicar aqui, ele vai pausar, a gente vai voltar à atividade. E aí agora, se eu clico aqui de novo, eu posso finalizar a atividade. Ele vai dizer que não vai guardar nada, porque a atividade foi curta, ok? Vamos finalizar aqui. Aqui em cima ele mostra pra gente a bateria, o percentual também, a hora, e se tá conectado ou não. Tá vendo ali que ele tá com o símbolozinho do smartphone conectado? Então já tá tudo ok. Galera, gostei do relógio, bonito, estiloso e muito barato, cara. Na faixa aí de 130, 140 reais, é muito barato e um produto realmente de muita qualidade, cara. Olha, eu fiquei impressionado com o brilho dessa tela, cara. Como que o brilho é forte. Assim como o Hilux LS5 também, o brilho é muito forte. Mesmo colocando aqui, ó, uma tela AMOLED do lado, tá? Do Watch CT2. Tá vendo aí que ele não perde em nada, tá? Pelo contrário, acho que chega a ser até mais brilhante. Cores mais fortes aqui do que a própria tela AMOLED. Muito show. Gostei muito do relógio. Bonito, estiloso, veste bem, levinho, confortável e completo, né, cara? Com todas as funções que a gente precisa aí pro nosso dia a dia, né? Pra ter num smartwatch completar-se. E essa tela aqui de resumo também, com tudo, né? Vou deixar pra vocês aí o link do Hilux LS2, do LS5, do Watch CT2, também da Huawei. Todos os links aí na descrição pra vocês, beleza? Foi isso então, galera. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. E tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui.